salve salve rapaziada firmeza Diego Motofilm na voz para mais um vídeo hoje nós vamos lançar um projeto brabo na nossa nave certo rapaziada eita tem uma integrante aqui ó quer participar do vídeo também então nós vamos lançar hoje o punho da CB500 para quem não conhece é esse aqui ó dá um liga aí o bichinho na caixinha da Honda certinho tá aí ó para quem não conhece o punho da 500 ele vem com corta corrente ó e o pisca-alerta já embutido junto com a partida então mano nós vamos lançar esse punho aqui na nossa máquina velho dá um liga aqui ó os fios eu vou passar esquema dos fios certinho para vocês aí aí rapaziada pelo que eu vi é o seguinte ó esses três fios aqui ó vou aproximar bem para vocês a laranja azul e cinza vai ser responsável pelo pisca-alerta esses três aqui responsável pelo pela luz de freio e a partida e esses dois aqui é o corta corrente mas eu vou ir fazendo na moto ali certinho vou falar para vocês certinho com certeza o que que é qual aqui beleza vai ter o passo a passo certinho aí para vocês fazendo a sua moto também então acompanha nós comentários aí se inscreve no canal e dá aquele salvão aí nos comentários tamo junto e aí Música Aí rapaziada, seguinte Tá aqui já no lugar O punho já Dá um liga Tá no lugar já o bichão já Uma dica que vai tá passando aí Rapidão aí no timelapse aí pra vocês É furar o guidão Vai ter que furar porque senão quando acelera Assim ó, ele vai mexer E agora, tô aqui pra instalação Seguinte, vai ter um fio Laranja aqui dentro Pro chicote, certo? Que é esse aqui ó Tá vendo? Um terceiro aqui, é emendado já Já até fiz a emenda aqui, vai ter um fio Laranja e um azulzinho Você vai emendar o laranja no laranja E o azul no azul E o cinza aqui no punho De luz do outro lado lá Esses três fios É o Fisca alerta, certo? Aí esses dois aqui ó, o amarelo Branco com amarelo E todo preto É o do corta-corrente Eu vou tá passando pra vocês agora Vou desmontar o tanque aqui Esse aqui vai lá na bobina da moto, certo? Então acompanha aí Aqui eu emendei um azul e um vermelho O preto Você vai cortar o fio negativo da bobina Que é esse de baixo E vai fazer duas pontas Aí uma ponta você vai emendar O preto O preto vai emendar em cima E o amarelo vai ser no soquetinho Decora isso O preto no outro pedaço E o amarelo com branco no soquetinho Aí já era, já tá funcionando O corta-corrente Já pra mostrar pronto certinho Beleza? Então é isso aí ó Preto no pedaço E o branco com amarelo no soquetinho Facinho Agora os últimos três fios que sobrou É esse aqui ó Preto com amarelo Vermelho com amarelo E preto com vermelho Do punho Você vai ligar ele No O único que é diferente aqui ó É o É um todo preto Do chicotinho original da sua moto Certo? O resto é tudo igual Um é verde com amarelo Mas é no preto com amarelo que liga O amarelo e vermelho é a mesma coisa E o preto com vermelho É no todo preto Certo? Aí já era Mas nem tá funcionando É só correr pro abraço Tá aí ó Agora vou montar aqui certinho Mostrar funcionando pra vocês aí Beleza? Qualquer dúvida Deixa nos comentários Aí rapaziada Olha só O projetão pronto Ficou Mano Ficou da hora demais Ficou muito louco Gostei pra caramba Ficou chique hein Então dá um liga aqui Então dá um liga aqui como ficou Tô até com a mão suja ainda Nem lavei Só vim gravar com vocês aí ó Então ficou assim rapaziada Dá um liga aí O bichão Mano Ficou top demais Já dá um contraste do caramba na motoca Mano ó Pra ficar como chave Aí olha só Funcionando Ó Pra apertar o botão vermelho Ela vai injetar normal Ó lá Injetou normal Mas não liga Apertei o vermelho Ligou Tá aí ó Vai desligar no vermelho agora Desliguei Não liga Entendeu? E a cereja do bolo né Pisca né mano Isso vai dar pra ver Deu pra ver Deu pra ver pouca coisa Mano É porque tá de dia né Mas tá aí ó Deixa eu tampar a placa aqui E mostrar atrás Ó lá Isso é louco Ficou chave demais mano Da hora Da hora Então É isso aí rapaziada Se vocês curtiu Deixa um comentário aí Se inscreve no canal E acompanha nós Estamos juntos Satisfação total Tá aparecendo o link Da hora rapaziada Satisfação total Tamo junto É nóis Tá aí ó Eu vou matar aqui Pra fechar Tomou E o painel continua aceso É nóis Tamo junto Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma